Vidente que previu morte de sertaneja, diz como Marília Mendonça está em plano espiritual. Confira essa história. O vídeo publicado pelo vidente Valcouto segue repercutindo na web após a morte de Marília Mendonça. De acordo com o site UOL, em uma live realizada em julho deste ano, o tarólogo afirmou que uma cantora sertaneja muito nova morreria este ano, já que sua missão havia se encerrado na terra. Vamos lembrar que Marília Mendonça morreu com apenas 26 anos, uma cantora muito nova. Ela se encontra dormindo em um hospital espiritual. Chegou lá com feridas na alma e no corpo. Vai ficar por lá para se tratar, tanto espiritualmente como fisicamente. Vale lembrar que o tempo de lá é diferente daqui da terra. Relatou o vidente. Segundo a doutrina espírita, todas as pessoas que morrem vão para um hospital espiritual. E você, acredita nisso? Deixe aí seu comentário no canal.